Música Wilson! Entrou na casa... Uau, uau, uau! Entrou na casa... Entrou na fila... Um beijinho... Entrou na casa... Uma das primeiras regras da casa... Chegou, tem que dar um beijinho. É pra isso mesmo? É lógico... Ela queria chegar com selinho, entendeu? Eu falei assim, selinho não é beijo, não. Já cheguei a meter na língua mesmo. Entrou aqui! Entrou aqui! É beijo de língua em todo mundo? É selinho? Selinho! Selinho é brincadeira! Entrou na casa, irmão, é kiss. É beijinho na boca da rapaziada, das meninas. A galera faz logo a fila pra dar um beijão pra ver qual é da Thay. Que isso, gente? É ritual! Não ouvi isso comigo. Também não ouvi. Já chamou, levanta! O que é isso? Eles tão pensando... Segunda é tua, hein, Trinck? Eu tentei lá, tomei a trava no meio e tô out. Que isso? Eu vou dar um kiss. Eu vou dar um kiss. Não deu direito. Não tá errado, né? A regra da casa tem que cumprir. Tá faltando que você me beijar. Porque eu não quis. Vou até tirar meu óculos. Meu Deus! Chama o bombeiro! É uma parada que a gente tem uma sintonia muito incrível em todos os sentidos, de energia, de tudo. Do corpo a corpo, principalmente. Acho que a gente tá precisando ter uma conversa urgente. Como é? Sem roupa. Tô zoando? Ai, ufa. Ai, cara. Eu já tava preocupado. Hoje é dia de fazer mesmo. Meu Deus! Não, não. Vamos deixar pra brigar depois, né? Tainá quando tiver oportunidade também de me dar uma alfinetada. Vai largar. Essa aí também não tem filtro. Tá nem aí. E isso é das palavras que eu gosto dela também. Tudo que ela quer falar, ela fala. Fala aí, Tainá. Fala de tu aí. Fala tu, Tainá. O que vocês querem saber? Vai. Acho que tá na hora da gente conhecer a Tainá. Resolvemos fazer um quiz, umas perguntas com ela. Pra saber sobre a vida dela inteira. Tem quantos anos? 24. Aqui tá igual aquele. Seu nome, seu bairro. Vai. Fala aí o que você quiser aí. Se apresenta. Então tá. Meu nome é Tainá Felipe. Tenho 24 anos. Eu sou escorpiana com ascendente em Ares. Que barulho! É, gente! É outra cadrina. Outra cadrina! Posição preferida. Gente, Gui. É, é isso aí. Por cima dominando e de quatro. Gosta de chupar ou ser chupada? Os dois. O que não pode faltar no seu quarto hoje à noite? Esconde tudo. Não vai faltar isso aí. Aí você pode ter certeza. Tá difícil. Com os três e passou. Acabei de chegar. Já fez suruba, essas coisas assim. Umas coisas mais pra frente. Homenagem eu nunca fiz. Gente. Vai fazer? Isso daqui é o de menos. Eu gosto de... Você acha que hoje é dia de remember? Flashback? Peraí, entendi. Gente, não sei. Não sei o que esperar. Vamos deixar rolar.